O meu amigo lá embaixo, ele arregou, o Megadrop, ele arregou, olha a altura aí galera, Megadrop aqui, do InterCenter Park, 40 metros de altura, o meu amigo arregou, depois eu vou conversar com ele lá embaixo, o porquê que ele arregou, né, mas eu tô aqui, né, o Diguinho tem que fazer isso pra vocês, o Megadrop, o elevador, então o Diguinho tem que encarar tudo. Olha a vista, olha de cima, pessoal. Da hora a vista, vou filmar o embaixo pra vocês, dá um suspense. Muito bom! Muito bom galera, agora o dispositivo ali tá descendo, né, que é o que faz o gancho pra puxar nós aqui, o pessoal aqui tá no acento, agora ele vai descendo pra ele poder cargar outro que o sol, mas é muito bom, valeu galera. Muito bom galera, tamo junto, o treinamento aqui é puro, eu filmei o chão pra vocês galera, mas em cima tá muito escuro pra filmar com a minha cara lá, então é melhor filmar o chão que tá mais iluminado a iluminação do parque, né. Pessoal saindo, pegou sua camada no coração, acho que deve ter passado lá, a menina ali já gostou, você vê como que é? Tá bom, moço? Tá bom, né? Tá bom, né? E aí careca? E aí careca? Bom, hein, negócio top, hein? Pena que acaba rápido. Isso aí. Valeu galera, tamo junto, vou começar com o meu amigo aqui agora. Olha essa coisa do coração que bonito aqui ó, essa cor de arco-íris. Vou descendo aqui agora? Ó, agora me fala, não, dá uma entrevista com você aqui. Por que ela desceu lá no gravador? Cara, eu te desci daqui, eu te desci daqui. Você desistiu? Pô, você cara. Você não vai mais? Vamos rolar no pitário, depois leva ele mesmo. Beleza. Cara, eu te desci daqui. Mano, eu levantei os braços assim, mano. É louco, mano. Tomei muito louco, mano. É, é mais de 100km por hora eu desci o nariz, pô. Mas é muito bom galera, deixa o like, compartilha, vamos fugir, pega drop. Esse é sensacional, ele vai ficar no parque até o parque ir embora, beleza? Valeu.